Como o Tantra pode ajudar no autoconhecimento? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E o Tantra, ele contribui muito na questão do autoconhecimento. Tanto o autoconhecimento corporal, que é muito importante para você acessar o prazer, o orgasmo, quanto o autoconhecimento emocional, tá? Então, eu costumo falar que o Tantra, ele é o caminho da mente ao coração. Você, em uma experiência Tantrica, vai se conectar com a experiência de sentir. Tanto o sentir sensorial, que leva ao prazer, quanto o sentir emocional, tá? E muitas vezes, por falta de autoconhecimento, nós vamos fazendo aquilo que está aqui, ó, no mundo das ideias. Aquilo que foi colocado pra gente, que é o certo. Aquilo que é esperado de nós, né? Pela família, pela sociedade. E vamos nos desconectando do nosso coração. Nós vamos, muitas vezes, permanecendo em situações que são incômodas. Em nome da família, em nome do sucesso, em nome de várias coisas externas, nós vamos nos anestesiando. Então, eu, por exemplo, antes de conhecer o Tantra, eu era professora da rede pública, né? Eu já tinha esse movimento de querer sair de lá, porque não era o que eu queria pra minha vida. Mas eu via muitas colegas que estavam insatisfeitas na profissão, contando o tempo pra aposentadoria. Faltam 10 anos, faltam 5 anos, e assim por diante. E muitas vezes, a gente vai ficando naquele lugar que está incômodo, que não está legal, né? Porque tem algo maior que desconecta do nosso coração, mas porque tem um objetivo maior. Uma aposentadoria, uma família nos moldes. Então, nós acabamos permanecendo em situações que muitas vezes não são confortáveis, não são aquelas que nós queremos, por motivos externos. E isso denota uma falta de autoconhecimento, porque ao invés de eu seguir o meu sentir, eu estou seguindo os sentires dos outros, né? Os valores dos outros, a visão do outro. E daí eu me desconecto de mim. Então, nesse sentido, o Tantra, ele é um processo de autoconexão com o seu sentir, que faz com que você perceba o que faz sentido pra você, né? Tem até aquela parada assim, faz sentido, faz sentido, alguma coisa assim. Então, você começa a perceber o que faz sentido pra você, e o que você está fazendo que no meio de você te colocaram pra fazer aquilo, mas aquilo, de fato, não é aquilo que está fazendo sentido pra você. Da mesma forma, o Tantra também promove um autoconhecimento corporal. Você começa a perceber as sensações do seu corpo. Começa a conhecer todo o potencial de sentir do seu corpo, de cada pedacinho. E muitas vezes a pessoa nem sonha que ela pode sentir, por exemplo, no braço, no joelho, nos pés. Então, você começa a descobrir o seu corpo. Então, também é um processo de autoconhecimento sensorial, corporal, tá? Se você quiser aprender as técnicas de Tantra, massagem tântrica, sexo tântrico, tem o meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo. Inclusive, também, autotoque tântrico, meditação tântrica. Vou deixar o link pro meu curso online de Tantra aqui abaixo, na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho pra ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!